E conforme a gente tinha conversado no último encontro, eu fiquei de mostrar para vocês como é que seria a implementação do método TOPSIS. E a ideia por trás do método TOPSIS é a gente tentar, a partir de uma métrica de similaridade, a gente obter uma ordem, uma hierarquia entre essas alternativas. No caso aqui a gente tem quatro alternativas com três critérios. Critérios do preço total, uma nota de qualidade de serviço e uma nota de cumprimento de prazo. Lembrando, como a gente viu anteriormente, que existem critérios do tipo mínimo e máximo. Esse preço total aqui, quanto menos eu puder pagar, melhor para mim. Então é um critério do tipo mínimo. E essas notas aqui, que são notas que avaliam capacidade, qualidade, atributos do fornecedor, então quanto maior, melhor. Então são critérios do tipo máximo. Os pesos eu já obtive a partir da comparação par a par entre os critérios. Isso aqui eu tirei realmente, fiz uma avaliação rápida e já aloquei esses valores aqui. E a diferença inicial do TOPSIS é a constante de normalização. Enquanto a gente viu normalização sendo feita com soma, aqui é feito com o quadrado de cada um desses valores somados, depois tirados a raiz quadrada. Então no caso seria o quadrado desse, mais o quadrado desse, mais o quadrado desse, mais o quadrado desse. Soma tudo, raiz quadrada. E aqui, calculei com a função soma quadrada, depois a raiz. E aqui, vamos então aplicar essa normalização. E já vou aplicar também os pesos. Aqui a mesma coisa, pego esse primeiro valor, divido pela normalização, multiplico pelo peso. aqui, vou travar as células. E vou arrastar. A mesma coisa. Bola original, vezes o peso, dividido pela constante de normalização. No caso, vou travar. Tá. Lembrando o seguinte, no malte, a gente, pra resolver esse probleminha de esse critério ser um critério do tipo mínimo e esse máximo, a gente multiplicava esses valores aqui também por menos um. Aqui não vai ser necessário, porque o que a gente vai fazer aqui, na verdade, vai ser o seguinte, a gente vai imaginar duas referências. Uma referência sendo a melhor possível, uma referência ideal, e uma referência pior, a pior possível. Tá. E como é que seria esse caso aqui? Imagina o seguinte, olha, nessas condições que a gente está, o que seria o ideal pra gente? Seria a gente pegar o melhor desse critério de preço total, o melhor do critério de qualidade do serviço, e o melhor de cumprimento de prazo. aqui, como o critério de preço total é o critério do tipo mínimo, o melhor seria o mínimo possível, enquanto o pior seria o máximo possível. Aqui, como são critérios do tipo máximo, o melhor possível seria o máximo, e o pior seria o mínimo. Aqui a mesma coisa, o critério do tipo máximo, e aqui, o pior possível seria o critério do tipo mínimo. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar métricas de similaridade. E métrica de similaridade, a gente utiliza uma das possíveis formas de se obter por meio de distância. Quem lembra aí de geometria analítica? Distância euclidiana entre cada uma dessas alternativas para cada um desses referenciais, o ideal e o pior. Aqui a gente vai chamar a distância de cada alternativa para o pior de DP, e a distância para o melhor a gente vai chamar de DM. E aqui, distância é aquela boa e velha fórmula. A gente vai pegar a métrica de preço total menos a métrica referencial, elevado ao quadrado, sempre com parênteses, lembrando os parênteses, como vai ser elevado ao quadrado, não faz muita diferença qual que você tira primeiro, vai ser elevado ao quadrado, não importa se o que você vai ter no fim vai ser negativo ou não. E aqui é o final, depois que eu tenho tudo isso um menos o outro. E elevado ao quadrado, eu tiro a raiz. Aqui eu vou fixar as células do referencial. No caso aqui, eu já comecei errando, porque eu utilizei, peguei do ideal e estou chamando isso aqui de pior, vou chamar de DM, vou chamar de DP, não tem que mudar. Então aqui eu já tenho as métricas. Já tenho essas métricas aqui. e agora vou fazer para o pior. No caso, eu abro parênteses, 1 menos o pior, elevado ao quadrado, sempre que não pode esquecer os parênteses. tem um numerinho aqui, em vez de C17, é D17. E aqui eu vou colocar a raiz. Nessa distância. vai ser a distância o mínimo menos o mínimo, perdão, vai ser a distância por pior dividido pela soma da distância do pior a distância por melhor. só um detalhe aqui importante, foi que eu esqueci de travar essas células. por isso que eu estava tão estranho. E agora, a gente tem com isso, pessoal, essa métrica de similaridade ela vai ser como ela é a distância entre ela é uma métrica obtida entre a distância para o pior e a distância para o melhor. Vamos dar uma olhadinha nelas aqui. Caso a gente resolvesse calcular caso a gente resolvesse calcular isso aqui para os nossos referenciais. Aqui imagina o seguinte, para o ideal se eu tivesse realmente uma alternativa que é idêntica ao ideal eu vou ter uma distância para o melhor igual a zero então eu vou ter no numerador a distância por pior e vou ter no denominador a distância por pior então eu vou ter uma similaridade de 1. e quando eu tenho o pior eu vou ter a distância por pior vai ser zero e eu vou ter zero no numerador então eu vou ter a métrica de similaridade igual a zero. Então essa métrica de similaridade ela vai ser sempre um número entre zero e 1 e quanto mais próximo de zero mais próxima essa essa alternativa ela é da pior e de certa forma como ela é mais próxima da pior ela é mais distante da melhor e quanto mais próximo de 1 mais próxima ela está do ideal e mais distante ela estaria da pior então essas métricas aqui quanto mais próximo de 1 melhor aqui no caso a gente vai ver que a primeira alternativa está próximo de 0,90 segunda seria a alternativa número 2 em ordem a terceira seria a alternativa número 4 e por último seria a alternativa número 3 se a gente for ver se a gente for ver aqui marcar o mínimo disso aqui ou seja o melhor seria 18.000 e o pior seria 24.700 aqui o melhor seria o 8 e o pior seria o 5 aqui o melhor seria o 8 e o pior seria o 4 então aqui a alternativa 3 a gente pode ver que ela tem duas das três piores avaliações possíveis e a alternativa 1 ela tem alternativa 1 ela tem duas das melhores das três melhores no caso então essa métrica de similaridade aqui ela está coerente com o que a gente observa então aqui se a gente fosse por meio dessas métricas dizer qual dessas alternativas seria a melhor melhor seria a número 1 porque teve a maior métrica de similaridade a gente tem uma diferença entre 2 e 4 que não é tão significativa assim digamos talvez se a gente for fazer alguma análise de sensibilidade aqui talvez a gente não consiga detectar que uma é realmente melhor do que a outra e no fundo da escala alternativa número 3 então se a gente pudesse aqui de forma inicial a partir de uma primeira análise a gente poderia dizer que existe claramente uma melhor alternativa duas alternativas alternativa 2 e 4 num mesmo patamar e alternativa número 3 num patamar inferior a todas elas espero que tenha ficado claro qualquer coisa entre em contato com a sua dúvida e a gente esclarece da melhor forma possível até mais pessoal sempre um prazer estar com você